Olá, sejam bem-vindos ao canal Senhora Literatura. Eu sou a Francine Cruz e hoje eu vou compartilhar com vocês uma leitura muito especial para mim, que faz parte da minha memória afetiva, que é o livro do Manuel Bandeira, Meus Poemas Preferidos. Bom, contando um pouquinho da minha história com esse livro, exatamente esse exemplar eu ganhei de presente de um amigo meu, o Everton, lá em 2001, quando a gente ainda estava no ensino médio, e esse livro foi um dos que estava na lista do vestibular da Universidade Federal do Paraná daquele ano, de 2001, quando eu tentei ingressar na Faculdade de Educação Física, que deu certo, como vocês sabem, já estou formada há um bom tempo. Então, primeiro quero agradecer ao meu amigo Everton por ter me dado o livro de presente. acho até que foi um trabalho de escola que a gente tinha que fazer, cada grupo tinha que ler e apresentar um seminário sobre um livro, e depois que ele terminou de apresentar, ele me deu esse aqui, eu simplesmente sou apaixonada pelo Manuel Bandeira. E especialmente esse livro aqui, que reúne os poemas preferidos, ele tem o Crème de la Crème da obra do Manuel Bandeira, tem poemas excelentes aqui, poderia ficar o dia todo lendo todos os poemas, que todos são muito bons. Mas eu selecionei aqui alguns que têm um sentido especial para mim, ou também são bastante famosos, eu acho que quem passou já pelaquela fase de adolescência, de juventude, onde a gente é mais melancólico, passando por muitos problemas na vida, eu acho que quem passou por essa fase lendo o Manuel Bandeira, assim, sentiu sempre um acalanto nas palavras dele, né? É muito gostoso, né? Eu me identificava muito na época com esses poemas, e até hoje gosto muito, como eu falei, é uma memória afetiva. Então, o primeiro poema que eu vou ler, e até foi uma coincidência, porque eu estava pensando qual vídeo eu ia gravar aqui para o canal, e lembrei do Manuel Bandeira, já fazia tempo que eu queria gravar um vídeo sobre ele, e abri o Facebook, e a primeira página que eu vejo no Facebook estava esse poema numa página de outra pessoa que não tinha nada a ver, e eu falei, olha, está aí o sinal que é para gravar o vídeo do Manuel Bandeira. Então, sem mais delongas, vamos lá. Desencanto Eu faço versos como quem chora De desalento, de desencanto Fecho meu livro, se por agora Não tens motivo nenhum de pranto Meu verso é sangue, volúpia ardente Tristeza esparsa, remorso vão Dói-me nas veias, amargo e quente Cai gota a gota do coração E nestes versos de angústia rouca Assim dos lábios a vida corre Deixando um acre sabor na boca Eu faço versos como quem morre É muito bonito esse poema É o poema de abertura do livro E eu acho que já dá esse choque inicial Quando ele fala Eu faço versos como quem morre Ou fecho meu livro, se por agora Você não tem motivo nenhum de pranto Já dá o tom Do que vai ser o livro É muito, muito bonito Aí tem essa outra Que já vem logo na sequência Que se chama Cartas de meu avô A tarde cai por demais Erma, úmida e silente A chuva em gotas glaciais Chora monotonamente E quando anoitece Vou lendo, sossegado e só As cartas que meu avô Escrevia a minha avó Enternecido sorrio Do fervor desses carinhos É que os conheci velhinhos Quando o fogo era já frio Cartas de antes do noivado Cartas de amor que começa Inquieto, maravilhado E sem saber o que peça Temendo a cada momento Ofendê-la, desgostá-la Quer ler em seu pensamento E balbucia, não fala A mão pálida tremia Contando o seu grande bem Mas como o dele batia Dela o coração também A paixão, medrosa dantes Cresceu, dominou o todo E as confissões hesitantes Mudaram logo de modo Depois o espinho do ciúme A dor, a visão da morte Mas calmado o vento, o lume Brilhou mais puro e mais forte E eu bendigo envergonhado Esse amor avô do meu Do meu fruto sem cuidado Que ainda verde apodreceu O meu semblante está enxuto Mas a alma em gotas mansas Chora abismada no luto Das minhas desesperanças E a noite vem Por demais erma, úmida e silente A chuva em pingos glaciais Cai melancolicamente E enquanto anoitece Vou lendo sossegar e só As cartas que meu avô Escrevia à minha avó Esse aqui já é um tom Um pouquinho mais doce, né? Mas ainda com toda essa força Das reminiscências, da saudade É muito gostoso Outro poema do Manuel Bandeira Que eu gosto muito Inclusive eu coloquei esse poema No meu livro Amor Maybe É o poema que se chama Porquinho da Índia E eu tenho uma memória desse poema Lá da minha infância primária Os primeiros anos do ensino fundamental Primeiro ano, segundo ano Não tenho muita certeza Mas eu lembro que a minha professora Na escola passou esse poema Logicamente, com o meu conhecimento Da época Eu não conseguia entender direito Todas as metáforas Tudo que esse poema significa Mas eu lembro que ficou Muito gravado na minha mente E quando eu voltei a ler ele A ir pro vestibular E até mesmo hoje em dia Eu vejo quão profundo E quão bonito é esse poema E todas as coisas Que a minha mente de criança Não conseguia entender Mas a sementinha já tinha sido plantada Pela minha professora Lá no primário Então quero agradecer muito Os professores que trazem poesia Para os seus alunos Que mesmo que naquela época Eles não sejam capazes De entender plenamente E é muito difícil A gente entender plenamente Alguma coisa na literatura Sempre vão ter muitas brechas E muitos caminhos Para onde a gente ir Mas deixam plantada Essa sementinha Eu falo isso porque Ultimamente tem tido Muita discussão Sobre isso Se os alunos na escola Devem ler os clássicos Devem ler coisas mais Aprofundadas E eu sou da opinião Que sim A escola deve plantar Essa semente Por mais que Aquele aluno Naquele momento Ele não tenha O domínio total Da leitura Para ter Extrair Tudo que o livro pode Com certeza A semente fica plantada Como ficou em mim Desse poema Do Manuel Bandeira Que eu vou ler agora Para vocês Porquinho da Índia Quando eu tinha seis anos Ganhei um porquinho da Índia Que dor de coração me dava Porque o bichinho Só queria estar Debaixo do fogão Levava ele para a sala Para os lugares mais bonitos Mais limpinhos Ele não se importava Queria era estar Debaixo do fogão Não fazia caso Nenhum das minhas ternurinhas O meu porquinho da Índia Foi a minha primeira namorada Ah, eu sou apaixonada Por esse poema Eu acho que De uma graciosidade De uma inteligência Tremenda Do Manuel Bandeira Eu coloquei Como eu já falei Esse poema No meu livro Amor Maybe De tanto que eu sou Apaixonada por ele E Espero que vocês também Tenham gostado Outro poema Que eu acho esplêndido Assim Do Manuel Bandeira E que também Coincidentemente Já caiu num vestibular Bom, eu sou uma pessoa Que já fez alguns Vestibulares na vida Eu sou formada Em Educação Física Eu sou formada Em Letras Português e Inglês Então acreditem Eu sei o que eu estou falando Esse poema Também já caiu Num vestibular E se chama Irene no céu Irene preta Irene boa Irene sempre de bom humor Imagino a Irene Entrando no céu Licença, meu branco E São Pedro Bonachão Entra, Irene Você não precisa pedir licença Que imagem bonita também Que o Manuel Bandeira Conseguiu criar com esse poema Muito carinhoso Muito bonito E agora eu vou ler pra vocês Talvez o mais famoso De todos os poemas Do Manuel Bandeira Eu acho que todo mundo Que já passou pela escola Do Brasil Conhece esse poema Já repetiu alguma frase dele Ou já escutou Mesmo que por alto Alguma frase E é um poema Muito bonito Que se chama Vou-me embora Pra Passárgada Vou-me embora Pra Passárgada Lá sou amigo do rei Lá tenho a mulher Que quero Na cama Que escolherei Vou-me embora Pra Passárgada Vou-me embora Pra Passárgada Aqui não sou feliz Lá A existência É uma aventura De tal modo inconsequente Que Joana A louca de Espanha Rainha E falsa demente Venha ser Contraparente Da Nora Que nunca tive E como farei Ginástica Andarei de bicicleta Montarei Emburro bravo Subirei No pau de sebo Tomarei Banhos de mar E quando estiver Cansado Deito na beira Do rio Mando chamar A mãe d'água Pra me contar As histórias Que no tempo O dia um menino Rosa vinha Me contar Vou-me embora Pra Passárgada Em Passárgada Tem tudo É outra civilização Tem um processo Seguro De impedir A concepção Tem telefone Automático Tem alcalóide A vontade Tem prostitutas Bonitas Para a gente Namorar E quando eu estiver Mais triste Mais triste De não ter jeito Quando de noite Me der vontade De me matar Lá sou amigo Do rei Terei a mulher Que quero Na cama Que escolherei Vou-me embora Pra Passárgada Bom, esse poema É certamente Um dos mais Famosos Do Manuel Bandeira Não tinha como Eu fazer esse vídeo Sem falar Desse poema E pra finalizar Um outro poema Que eu gosto muito Eu gosto muito Desses temas Que o Manuel Bandeira Traz De relembrar a infância Que nem ele fala Ali do avô De como era No tempo dele Que vinham ali E contavam as histórias E tal E ele fala muito Do beco Tem vários poemas Do beco Eu não vou ler todos aqui Porque ficaria muito Extenso esse vídeo Mas vou terminar Com esse poema Que se chama Velha Chácara Que eu acho Que dá um tom Também bem Interessante De todas De tudo isso Que o Manuel Bandeira Traz Né Das suas Saudades Das suas Reminiscências Velha Chácara A casa era por aqui Onde? Procuro-a E não acho Ouço uma voz Que esqueci É a voz Deste mesmo riacho Há Quanto tempo passou Foram mais De cinquenta anos Tantos que a morte levou E a vida Nos desenganos A usura Fez tábua rasa Da velha Chácara triste Não existe mais a casa Mas o menino Ainda existe Bom pessoal Com esse poema Eu me despeço Desse vídeo Eu espero Que vocês tenham gostado Do Manuel Bandeira Meus poemas preferidos Se você gostou Desse vídeo Curta Compartilhe Deixe o seu like Se não é inscrito No canal Aproveita Se inscreve Para não perder Mais nenhum conteúdo Ative o sininho Das notificações E aguardo vocês Na próxima semana Com um novo vídeo Muito obrigada E até lá E ative o sininho 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 E ative o sininho